Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui para a nossa nona aula, hein? Que legal! Que bom que você chegou até aqui com a gente. Espero que estejam todos gostando da nossa aula. Estão desenvolvendo? Estão estudando bastante? Bacana! Cada dia que passar a gente vai melhorar mais e mais. Então vamos lá para a gente continuar o nosso estudo. Para a nossa mão direita de hoje, nós vamos repetir mais uma vez o grupo 1 do Ariando Polegado. Porque eu sei que não é fácil de se acostumar com todas essas distâncias, todas essas novidades no violão. Então nós vamos fazer mais uma vez esse grupo todo para fixar bem. Ok? Tchau, tchau! 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 Veja aí a seguir como fica o exercício completo. Se inscreva no canal. A nossa música esta semana, nós ainda vamos tocar todas aquelas músicas que nós estávamos ensaiando até agora. Porém, eu já vou passar o dedilhado que você vai usar na próxima música. Os acordes serão os mesmos acordes da casa. O que vai mudar é o dedilhado. Nessa música da semana que vem, na nossa próxima música, nós vamos usar o dedilhado P-I-M-A. Que é o primeiro exercício de mão direita do grupo 1. Não é isso? Estão lembrados? E vai ficar assim. E quando eu juntar ele com os acordes, vai ficar dessa maneira. Eu ainda tenho que respeitar. Então, o meu polegar já vai começar a trabalhar essa variação que eu ensinei para vocês aí na mão direita. Variando o polegar. Estão lembrados? Tchau, galerinha. Muito obrigado pela companhia em mais essa aula. E espero vocês na próxima, hein? Espero que estejam gostando. Abraços e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.